Fala aí, ser humaninhos! Tudo certo e nada resolvido? Aqui quem fala é o Chad e você está no PushBudGeek, o canal que vai perfurar o seu cérebro com conteúdo nerd. No vídeo anterior falamos sobre as novas regras, mecânicas e atualizações para o mundo do Arcadia. Vou deixar um card aqui em cima com o link para que vocês possam assistir, se você ainda não viu este vídeo. E hoje, vamos de review, a minha opinião sincera do que eu achei do segundo jogo da série do Arcadia Quest, Inferno. Mas, antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho que se fortalece demais e você não perde os próximos vídeos que vão rolar por aqui. Aproveita, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu fale mais sobre RPG de mesa. Desde já, agradeço de coração. O diferencial desse jogo está na sua mecânica por ser bem similar ao Arcadia Quest. Além de ser um stand-alone, ele é um jogo completo. Ele também é compatível com o jogo base. Mantendo o seu estilo único de jogo por ser semi-cooperativo e semi-competitivo de até 4 jogadores. Sim, podemos formar alianças. Desculpe o trocadilho. Mas, fica a critério dos jogadores se eles vão manter essa união ou se vão continuar sendo rivais devido à condenação. A sua sequência de histórias. Por trazer uma nova campanha com até 12 cenários novos, apesar de que apenas 6 podem ser jogados, cada campanha poderá ter um rumo totalmente diferente e proporcionar cenários novos aos jogadores, mantendo assim a sua rejogabilidade. E, conforme avançamos na campanha repleta de ramificações, as nossas escolhas terão consequências. Sentimos a evolução dos heróis com equipamentos melhores, tornando a nossa guilda mais poderosa. Além das novas mecânicas de condenação e o acrássimo das cartas infernais. Deixando assim o jogo mais divertido. E ainda dá sempre para dar aquela sacanhada no coleguinha. Sobre os pontos positivos. Sem que ninguém tenha que fazer o papel de mestre onde todos jogam, a ativação dos monstros ficou peculiar. Por quê? Mesmo sendo passivos, a defender o espaço pelo qual se encontra, as suas reações de alerta e vingança ficou mais punitiva. Forçando assim os jogadores a se manter mais estratégicos. Deixando o jogo mais desafiador. Mais um ponto. São as cartas infernais. Permite que os heróis realizem rituais em benefício próprio. Para punir os rivais. Por uso indiscriminado de condenação. Onde no inferno os heróis são constantemente tentados pela condenação. E esse poder traiçoeiro pode te dar ou ajudar quando você mais precisa. Mas mais cedo ou mais tarde ele irá cobrar o seu preço. Os anjos. Aqueles que você resgatar poderá fazer parte da sua guilda. E essa possibilidade de ter heróis de reserva abre um leque de combinações finitas para uma mudança no jogo. Uma novidade nunca vista em nenhum jogo da franquia. Uma vez que não existe a possibilidade de você fazer a troca de personagens durante a campanha. O último ponto. Caso você tenha o Arcadia Quest. Você pode compor a sua guilda com os heróis do jogo base. Já que ambos são compatíveis. Na minha opinião isso deixa o jogo mais rico. Devido as combinações possíveis que podemos fazer com isso. Também vale ressaltar que os componentes. da caixa base pode também ser usados na questão do Arcadia Quest de Inferno. Ou vice-versa. Pontos negativos. Heróis fracos. Cara, de verdade. É fraco pra chuchu. Uma das coisas que ficou a desejar são os heróis. Alguns ali até que se salva, né? Mas na sua grande maioria são decepcionantes. Especialmente pelos seus dados de defesa. Cara, saca só. Defesa 0. Ah, sem contar tem aqueles também que tem de defesa 1. Entendo que o jogo foi feito para deletarmos e abusarmos do uso de condenação. Mas o custa muito alto e muitas das vezes não vale a pena. Dificuldade dos anjos. Sério. São 4 jogadores. E apenas 3 anjos podem ser salvos. Se por algum acaso, um jogador conseguir salvar os 3 anjos, acabou. Eles são as elites dos heróis. E se você fracassar, a dificuldade vai para outro patamar. Setup ainda mais demorado. Na minha opinião, eu acho que Arcádia, ele só não é tão popular porque o seu setup continua sendo o seu impostor. Arcádia Quest Inferno acrescenta as cartas infernais igual as cartas de lápide do Beyond the Grave. Além da montagem e separação, e a colocação dos componentes, as cartas atrapalham e não é legal. Rolagem dos dados. Ter mais dados não significa que você terá mais sucessos. Porém, na tentativa de se obter um extermínio, você aumenta a sua probabilidade. Só que o fator sorte sempre estará presente. Goste você dele ou não. Considerações finais. Para quem curte e tem como hobby o board game, o Arcádia Quest Inferno vai aumentar em muito o universo de Arcádia, sem contar no enriquecimento do seu acervo. Por se tratar de um Ameritrash, você tem as famosas e degeneradas miniaturas em uma quantidade considerável, sem dúvida. O Arcádia Quest Inferno, por se tratar de uma sequência e o jogo 2, pode ser difícil encontrá-lo em pontos de revenda. Mas é claro que existe outros meios, como o Mercado Livre e até mesmo a Lodestore, aqui no Brasil. Mas lá fora você tem o eBay e a Tendemania, que fazem vendas de produtos novos e seminovos de board game. Falando de preço. E mais uma vez, eu não entrarei aqui em méritos de valor, já que board game é um investimento. Caso você tenha que escolher entre o jogo base ou o inferno, vá para o inferno. Ou, quero dizer, o Arcádia Quest Inferno. Na parte de RPG de mesa, nas últimas páginas do livro de regras do Arcádia Quest Inferno, temos aqui o background dos personagens. Felizmente, o inferno tem uma temática muito específica. E para fazer uso do seu conteúdo e desenvolver a sua campanha, você vai ter que pensar em algo bem macabro. Enfim, essa foi a minha opinião sincera a respeito do inferno. O que eu gostei, o que ficou a desejar sobre o segundo jogo da série do Arcádia Quest. Por fim, dessa moral para a gente, segue o canal nas outras redes sociais. Tem muito mais conteúdo sobre jogos de tabuleiro, além de belíssimas fotos e vídeos curtinhos sobre board game. Link na descrição. Ah, e não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até mesmo parentes. Aproveita, deixa o like também. Caso não tenha feito. Não custa nada, vai? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e acompanha a gente. No próximo vídeo, faremos uma gameplay do Arcádia Quest Inferno, mostrando em cortes os melhores momentos da partida. Será que dessa vez a minha esposa ganha? Sim! Vou ganhar! Vou deixar aqui algumas recomendações de mais dois vídeos para que vocês possam assistir. o vídeo de review dos outros jogos e também uma playlist das demais regras do jogo. Desde já, agradeço a todos que ficaram até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui! E aí E aí E aí E aí